Bem, hoje eu quero falar de uma frase pequenininha, ela está em 1ª Crônicas capítulo 4, 1ª Crônicas capítulo 4, versículos 9 e 10, abre a sua Bíblia. 1ª Crônicas capítulo 4, versículos 9 e 10, fala de um homem que muita gente ainda não ouviu falar dele e aqui a gente tem um relato assim, fulano gerou fulano, fulano gerou fulano, mas quando chega nesse homem chamado Jabes, o texto faz uma afirmação sobre ele, a Bíblia nunca desperdiça afirmações, quando a Bíblia fala uma coisa, uma frasezinha, no tempo da, tem algum motivo para escrever aquele no tempo de, quando a Bíblia fala assim, de repente, esse de repente, por que que falou de repente? A Bíblia não desperdiça palavras, porque ela foi inspirada por Deus, não fui eu nem você, não foi um homem, se eu escrevo, eu sou prolixo, uma coisa que eu falaria com 5 palavras, eu uso 250 e tal, mas quando é Deus inspirando, tudo que é falado tem proveito, tudo que é falado tem alguma aplicação, por isso que a Bíblia é tão interessante, você lê um texto hoje, percebe uma coisa, você lê o mesmo texto, daqui a uma semana, percebe outra coisa, daqui a dois anos, você lê aquele texto, você vê outra coisa, que você nem imaginou na primeira e na segunda vez, a Bíblia é rica, a Bíblia é maravilhosa, a Bíblia é uma aventura, a pastor não acha não, eu acho um livro, porque você não lê, você não lê, sua opinião é fajuta, você desconhece, primeiro você lê, depois você fala para mim, se essa leitura é qualquer, o maior escritor do Brasil, quem é? Augusto Cury, o maior escritor do Brasil, foi ler a Bíblia, para poder dizer que Jesus era mais um, era um zero ninguém, porque ele era ateu, Augusto Cury, foi ler a Bíblia, foi ler lá os quatro evangelhos, Mateus, Marcos e João, para quê? Para mostrar que Mahatma Gandhi era maior que ele, que Martin Luther King era maior que ele, que Madre Teresa era maior que ele, para mostrar que Jesus era só mais um, depois de ler os quatro evangelhos, o Augusto Cury falou assim, impossível uma mente humana pensar como ele, impossível um coração humano sentir como ele, impossível alguém motivar pessoas como ele, impossível viver como ele, se converteu. O homem conhecido por sua inteligência, aplaudido no mundo inteiro, mais de quarenta países de tradução de livros dele, leu os quatro evangelhos, ateu, leu com raiva, leu para ridicularizar a fé, se converteu. Aí vem um bando de gente, que não tem metade do potencial do Augusto Cury, e fala que tem que ser desconstruída a fé no país, essa é a proposta, essa é a proposta, é a proposta do partido que às vezes você está votando nele e não sabe, desconstruir, ridicularizar a fé. Então querido, é muito sério o que está acontecendo no nosso país, nós precisamos ter uma postura de maior aplauso, e de maior prazer na leitura da Bíblia, essa ferramenta aqui abre qualquer cofre, mas se você não sabe manusear a ferramenta, você não abre, é nada. Então, vamos lá, primeira crônicas 4, versículo 9 e 10, nós vemos assim, Jabes foi o homem mais respeitado de sua família, legal né? Mais respeitado da família. Sua mãe lhe deu o nome de Jabes, dizendo, com muitas dores odeia a luz. O cara mais respeitado da família, o nome dele é, você me fez sofrer. É antagônico, sim ou não? É antagônico. Imagina alguém te chamar assim, fala aí o do ambulante, fala aí o gerador de dor, o nome dele é por causa das dores que ele gerou, mas ele foi o homem mais respeitado de sua família. E a gente quer entender como é que pode, esse camarada que tem um nome que diz que ele é um problema, e ele foi uma solução. Diz que ele gerou dor, mas no final da história dele, ele foi o mais respeitado. no meio de uma listagem que só tem nomes, tem essa consideração sobre Jabes, tem alguma coisa de conteúdo aqui, tem alguma coisa forte aqui, eu e você temos que entender isso. E aí, diz assim o versículo 10, Jabes orou, não fala que ele empreendeu, montou uma empresa, não diz que ele construiu um prédio, não diz que ele fez faculdade de medicina, não diz que ele era político, não diz que ele entrou para a força aérea, não diz que ele juntou dinheiro, não diz que ele descobriu uma mina de ouro, não, diz que ele orou. Às vezes, você é um gerador de dor, ou vive uma dor, e você não entende por que que alguns passam a ser os mais respeitados. Você acha que a escola que ele estudou, é o dinheiro que o pai dele doou, é a faculdade que ele fez, é o curso que ele aprendeu, é a língua que ele fala, é a cultura que ele adquiriu, é o bairro que ele mora, é a igreja que ele frequenta, não, é que ele ora. Nós não oramos. O povo evangélico, canta, 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 e pouco ora. Meus amados, o que que ele orou? Diz assim, versículo 10, Jabez orou ao Deus de Israel, abençoa-me, aumenta as minhas terras, em outras versões, alarga as minhas fronteiras, numa época agropastoril, em que o que conta é a terra, quem tem terra, semeia, quem semeia, alimenta o gado, quem tem gado, semente, plantação, fruto, tem riqueza, tem prosperidade, tem crescimento, tem avanço, compra novas terras, para poder produzir mais, e ficar mais rico, e compra mais terras, e assim por diante. Não existe aplicativo, não tem o aplicativo do Uber ainda, não tem aplicativo do táxi ainda, não tem aplicativo da farmácia ainda, não tem, o negócio é no campo, ele fala, aumenta as minhas fronteiras, alarga as minhas fronteiras, ué, não é pecado pedir para largar a fronteira não? Não é pecado pedir para crescer não? Não é pecado pedir para avançar não? Eu pensei que era, eu pensei que a gente tinha que pedir para ser pobre, necessitado, falido e frustrado, eu pensei que a gente tinha que pedir para ter calça rasgada, e sapato furado, não, ele pede, Senhor, prospera a minha vida, alarga as minhas fronteiras, mas ele faz uma segunda afirmação, que eu só quero falar dela hoje, ele diz, Jabez orou ao Deus de Israel, abençoa-me, aumenta as minhas terras, que seja comigo, a tua mão, guardando-me de males, e livrando-me de dores, e Deus, atendeu, ao seu pedido, a segunda frase da oração de Jabez, ela me chama a atenção, diz assim, que seja comigo a tua mão, Jabez havia pedido a benção de Deus, que Deus alargasse as suas fronteiras, que Deus ampliasse as suas terras, porque ele vai pedir que a mão de Deus esteja sobre ele? se eu pedir para eu avançar, para eu prosperar, para Deus me abençoar, para eu largar as fronteiras, porque que ele pede mais um negócio, é a mesma coisa que ele pediu no início, ou é diferente? Ele está pedindo a mesma coisa? não, o que significa então pastor? pedir que a mão do Senhor seja conosco? três coisas, câmeras, em mim, primeira coisa, pedir que a mão do Senhor seja conosco, significa reconhecer, que conquistar bênçãos, não significa mantê-las, Jabez fala, me abençoa, alarga as minhas fronteiras, mas depois ele fala, seja comigo, a tua mão, Jabez está dizendo, que tão difícil quanto alcançar, é manter, quando pedimos a Deus, alargue nossas fronteiras, imediatamente nos deparamos, com a dura realidade, não temos como manter, a vida que alcançamos, quantas pessoas que você conhece, que viviam num patamar de vida, sabiam controlar o seu tempo, sabiam dar tempo para a família, sabiam buscar as coisas de Deus, sabiam a hora de se alimentar, se alimentavam direitinho, no horário direitinho, para manter o tempo do Espírito Santo, mas depois que as fronteiras foram alargadas, elas já não comem direito, não dão atenção para a família, não zelam pelo tempo do Espírito Santo, não tem mais tempo para orar, não tem mais tempo para buscar a Deus, não leem mais a Bíblia, fazem uma academia direitinho, para dar uma sustentada no corpo, porque depois de certa idade, você começa a perder massa muscular, agora já não cuida mais, já não faz nada, até um patamar de vida, eles tinham uma vida equilibrada, a vida avançou, desequilibrou tudo, mais dinheiro e menos vida, mais posição e menos família, mais influência externa, e menos influência interna, queridos, a mão do Senhor, é termo bíblico, para expressar, o poder, e a presença de Deus, na vida do seu povo, pegue em Josué, capítulo 4, versículo 24, que vai dizer, que a mão do Senhor, estava sobre o povo, Isaías 59, 1, vai falar da mão do Senhor, do poder do Senhor, sobre o povo, em Atos, o sucesso fenomenal, da igreja, a igreja avançava, crescia, é atribuído, a mão de Deus, mão de Deus, poder de Deus, presença de Deus, direção de Deus, a mão do Senhor, estava com eles, diz o texto, de Atos 4, de Atos 11, versículo 21, a mão do Senhor, estava com eles, e muitos, crendo, se converteram ao Senhor, a igreja crescia, avançava, multiplicava, empreendia, porque a mão do Senhor, estava com eles, queridos, um grave problema do homem, é que tudo que consegue, seja por seu esforço, ou por total milagre, após conseguido, pode dar a esse homem, a sensação, que a mão dele mesmo, gerou aquilo, ele pode começar, a imaginar, que a mão dele, empreendeu, que a mão dele, conquistou, que ele sabe, que ele pode, e é aí, que muita gente, se arrebenta, porque a hora, me abençoa, porque a hora, alarga a minha fronteira, aí depois, relaxa, porque acha, que fez sozinho, esqueceu da oração, dele, da oração da avó, esqueceu do milagre, que aconteceu, de uma coincidência, que teve, quanta fortuna, já se perdeu, quanta fama, já sumiu, quanto respeito, se quebrou, quanta família, desmoronou, qual foi o problema, alargaram as fronteiras, mas saíram, debaixo, da mão de Deus, o cara, começa a ganhar dinheiro, trabalha na igreja, carrega a cadeira, trabalha no aconselhamento, trabalha lá na recepção, trabalha no som, caiu um papel no chão, antes do papel, o cara já está catando, que ele limpa a igreja mesmo, ele evangeliza, convida a gente para a igreja, aí ele tinha uma empresinha lá, empreseca, e a empresa começa a fluir, crescer e avançar, e ele vai vendendo, empreendendo, e aí vem alguém, e fala, oh rapaz, poxa, vamos investir nesse negócio, é um cara trabalhador, injeta o dinheiro na empresa dele, entra de sócio dele, ele sai de um faturamento, de 5 mil por mês, para um faturamento, de 60 mil por mês, em dois meses, daqui a pouco, um ano depois, está faturando 600 mil por mês, o negócio está avançando, aí ele vai e compra um barco, aí ele bota um barco lá em Angra, nada contra, aí ele não vem mais o culto, ele não saia da igreja, aí ele não, porque agora tem o barco, sexta-feira eu vou lá usar o barco, vou dormir no barco, lamber o barco, chupar o barco, morder o barco, usufruir do barco, porque eu comprei um barco, não dá para ajudar na recepção, não dá não meu irmão, eu sou empresário agora meu irmão, empresário compadre, tem até barco, tem que usar barco, eu vou fazer meu networking, e aí agora, você pede para ele, vem cá, dá para você ajudar, nós vamos fazer uma limpeza ali na igreja, meu irmão, o potencial que eu tenho, tu vai me chamar para limpar? mas você limpava, não agora não, agora eu vou só, se for para gerenciar, porque cara, tem até barco, ele estava debaixo da? mão de Deus, pediu para Deus abençoar, pediu para Deus alargar as fronteiras, alargou, a mão ficou, ele foi, mas a mão ficou, ele foi, quantos tremendos vendedores, foram promovidos a gerentes, e foram um fracasso como gerente, enquanto o vendedor, humildemente, trabalhando, ralando, passeia alguém, depois virou gerente, começou a achar que agora, não ia mais comer com os funcionários não, que agora eu sou o cara, tem até barco, meus amados irmãos, ou alguém pede que Deus, esteja com a mão sobre ele, ou ele corre risco, de conquistar e não manter, surge uma ideia errada, às vezes, eu sou a pessoa errada, para esse trabalho que eu entrei, eu sou um bom vendedor, mas como gerente, eu não levo jeito, não, você levava jeito sim, você ensinar para os outros, que você fazia muito bem, o problema não foi que você é incapaz, o problema é que você saiu, debaixo da mão que você estava, ou o problema é que você, nem estava debaixo da mão de Deus, mas pelo menos, você era um pouco mais humilde, e agora, que você avançou, nossa, ninguém te segura, você não está nem aí, para a mão de Deus, Jó nos ensina, que se Deus soltasse a sua mão, com certeza, seria o seu fim, Jó, capítulo 6, versículo 9, mas tem um segundo significado, para a gente, pedir a mão de Deus sobre nós, reconhecer, pedir a mão de Deus sobre nós, significa, reconhecer, o poder, que emana, da dependência de Deus, quando eu, aprendo a depender de Deus, isso emana um poder, isso libera, um poder espiritual, uma ação do sobrenatural, aprender a depender de Deus, atrai, um fluido divino, uma inspiração divina, uma manifestação divina, um potencial extra, sobre aquilo que eu faço, nós temos um pecado, arraigado em nossas vidas, sabe qual é? O anseio pela independência, nós queremos resolver as coisas, de nosso jeito, na hora que queremos, não aprendemos facilmente, a viver com o desconforto, de termos pendências, coisas a resolver, problemas a solucionar, na igreja, há um movimento triunfalista, que vai dizendo assim, por aí, você pode tudo, você conquista tudo, você é a cabeça, você é a cauda, você é a sua vitória, cada terra é raiva, de falar isso, que papo é esse de só vitória, se eu dou topada, e sinto dor no dedão, que papo é esse de só vitória, se o meu filho ficar doente, eu sou um vitorioso, ainda que no momento, eu esteja enfrentando uma luta, a questão é de ser mais que vencedor, a questão não é, de viver só de vitória em vitória, sem nenhum momento, de luta, que parece que você está vivendo uma derrota, meus amados irmãos, meus queridos, é fácil fugir da dependência, mas quem não vive dependente, deixa de viver pela fé, ué pastor, eu pensei que viver dependente, era viver humildezinho, dizendo Deus, me dá o que o Senhor quiser, e já está bom, não, viver dependente, não é nenhuma postura, tacanha, dizendo, Senhor, qualquer coisa está bom, não, viver dependente, falar Deus, até aqui eu consigo ir sozinho, daqui para lá, eu não consigo ir sozinho não, mas eu estou doidão para ir para lá, me leva, é o que o Jabra está falando, ele está falando, Senhor, larga minha fronteira, tem um bando de ímpio aí, avançando, então avança comigo, tem um monte de casamento, de gente ruim aí, avançando, avança minha casa, me ajuda Senhor, tem um monte de gente conquistando, me ajuda a conquistar, vai comigo, mas Senhor, ó, se o Senhor me der, mantenha a mão, mantenha a mão, que eu quero manter o que o Senhor vai me dar, eu já joguei muita coisa fora, não vou jogar mais não, eu já desperdicei muita oportunidade, não quero desperdiçar mais não, eu já rasguei muito dinheiro, não vou rasgar mais não, eu já fui muito, mas muito, mal agradecido, não vou cedo a saber não, a sensação de incapacidade, não é ruim, mas essa sensação, sem fé, é que é o problema, ser dependente, sem fé, significa, estou ferrado, estou arruinado, mas ser dependente, com fé, significa, ei, ainda que tudo venha ao contrário, ainda que tudo pareça perdido, eu dependo do Senhor, alarga a minha fronteira, expande a minha visão, mantém sobre mim a tua mão, ah, meus queridos, meus amados, a fé, é aquela, que nos move, a sonhar, e empreender, algo além, da nossa capacidade, e crendo, que a conquista, é apenas, questão de tempo, a fé, nos ensina, a depender de Deus, não, para viver, algo, muito, xoxo, mas, para viver, algo, além de nós, viver o sobrenatural, a sua igreja, a igreja Batista Atitude, vive o sobrenatural, esse lugar, é sobrenatural, o que nós vivemos aqui, homem nenhum, explica, há 14 anos atrás, nós estávamos, numa escolinha municipal, podre, aleluia, nós não tínhamos dinheiro, para comprar, lápis de cera, para as crianças, e nós não somos, melhor do que ninguém, e esse pastor aqui, não é melhor, do que 90% dos pastores, que você conhece na barra, mas, tem uma coisa, nesse lugar, nós aprendemos um segredo, que depender de Deus, não é viver com pouco, é acreditar, que Deus tem o muito, que apesar de nós, Ele faz, que se Ele fizer em nós, Ele fará por nós, que se Ele fizer em nós, Ele fará, através de nós, desde que Ele faça primeiro, em nós, segundo a Coríntios 3, versículos 5 e 6, vai dizer, a nossa suficiência, vem do Senhor, o Bruce, o Wilkson, ele vai dizer, no seu livro, a oração de Jabes, na condição de filhos e filhas de Deus, eleitos e abençoados por Ele, devemos arriscar, algo tão ousado, que o fracasso é garantido, a não ser, que Deus intervenha, olha que coisa linda, na condição de filhos e filhas de Deus, nós devemos arriscar alguma coisa, que o fracasso é certo, a não ser que Deus faça alguma coisa, quem entendeu, diga, eu entendi, você entendeu, você acredita, o que você faz hoje, além de você, o que você está empreendendo hoje, que se Deus intervir, o fracasso é certo, queridos, depender de Deus, transforma os heróis, pessoas comuns, em heróis, pessoas comuns, como eu, você e Jabes, depender de Deus, faz alguns ninguens, serem alguém, depender de Deus, faz os improváveis, serem conhecidos, em outros países, depender de Deus, faz com que, uma voz fraca, ecoe, por muitos corações, será que nós temos, dependido de Deus, para valer, quando Jabes está dizendo, mantém sobre mim, a tua mão, está dizendo, Senhor, Senhor, eu reconheço, que há, há um poder, em depender de Ti, há um poder, em confiar em Ti, a impressão que temos, é que Jabes, ainda não havia pedido, que a mão de Deus, estivesse com ele, porque aquela altura, as coisas, estavam sob controle, mas quando, suas fronteiras, começaram a largar, e tarefas, proporcionais, ao tamanho do reino de Deus, começaram a se colocar, diante dele, Jabes sentiu, que precisava, da mão divina, e rápido, ele falou, não vou dar conta, eu não vou dar conta, em nenhum momento, alguém disse, que a sua oração, foi feita por Jabes, num só momento, a impressão que temos, é que a sua oração, ela é, uma expressão, de uma vida, numa fase da vida, ele falou, me abençoe a larga, na outra ele falou, mantenha tua mão sobre mim, pegou, cresci demais, avancei demais, não quero perder, quero te glorificar, com o que o senhor me deu, quero fazer o teu nome, avançar, com o que o senhor fez, mantenha tua mão sobre mim, ah, meus amados, queridos, há momentos, em que desafios, são maiores, do que nós, um dia, eu estava ouvindo, um dos maiores, avivalistas, que o Brasil, já recebeu aqui, um homem, chamado, Samy Tipit, um grande pregador, pregou pelo mundo afora, pregou em todos os continentes, conferências, com milhares, e milhares de pessoas, e o Samy Tipit, um dia, fazendo uma palestra, para pastores e líderes, eu ainda era um seminarista, ele falou uma frase, que eu nunca esqueci, I will never forget, nunca vou esquecer, em língua nenhuma, que eu venha falar, na minha vida, sabe o que ele diz? Ele falou, houve um momento, em que o meu ministério, era maior que o meu caráter, acho que tem muita gente, no Brasil, que devia fazer, essa avaliação, o meu ministério, é maior que o meu caráter, ele teve que parar, para subir o seu caráter, trabalhar sua vida, com Deus, para dar conta, daquilo que Deus, tinha confiado a ele, por menos que você tenha, Deus te confiou alguma coisa, dependa do Senhor, para fazer esse negócio, se alargar, e para manter, o que Deus já te deu, amados, o Wilson afirma, se pedir, para fazer mais, para Deus, deve ser nossa, maior ambição, requerer, que a mão de Deus, esteja sobre nós, é a nossa, escolha estratégica, para que as grandes, coisas, que Deus está fazendo, em nossas vidas, se perpetuem, e continuem, a florescer, o grande desafio, o grande segredo, desculpa, para manter a grandeza, é não se tornar grande, mas depender, da forte mão, de Deus, pedir a mão de Deus, é ato de humildade, depois que as fronteiras, se alargam, é fácil achar, que nós fazemos, e esquecer, dos milagres, e das coincidências, entre aspas, do caminho, você vem parar, nessa igreja hoje, não tem coincidência nenhuma, você está aqui, Deus te colocou aqui hoje, para tratar, contigo, papo reto, direto, face a face, talvez alguém, está aí pensando, poxa, seria bom, se fulano, estivesse aqui, para ouvir isso, eu queria, estar até contigo, miserável, para de jogar, para os outros, a tua palavra, toma jeito, para de, um apá, é para o fulano, é para o ciclano, pega o ansinho, conhece o ansinho? Quando você corta uma grama, aí você pega uma, um instrumento, que na ponta, é um pente de, de, dentes espaçados, e você deve fazer, isso é para mim, isso é para mim, isso é para mim, isso é para mim, a pessoa chega, num hospital lotado, aí alguém repara, no sobrenome, fala assim, quem é aqui o, o Galvão? Ah, sou eu, você é parente, do seu Galvão? Lá de, Coronel Fabriciano? Sou, é mesmo, conheci seu avô, e tal, pá, vai lá, pega tudo, e resolve tudo, para você, em dois minutos, dois minutos e meio, você já está lá, na mesa do médico, o médico já está, dando atenção, resolve tudo para você, busca lá, fica procurando, até achar o remédio, lá em umas gavetas, lá para te dar, a amostra grátis, para você nem gastar dinheiro, aí no final você fala assim, maior sorte aí, maior sorte, cara, fica imaginando Deus, vendo essas coisas, fica, imagina Deus, vou abençoar ele agora, vou dar uma mimo para ele, vou pegar o Galvão, o Galvão estava lá atrás, Galvão não, vou pegar o fulano, está lá atrás, o fulano vem lá de trás, ele nunca olhou aquela ficha, ele olha naquela ficha, dos próximos pacientes, e vê o danado do nome Galvão, Galvão, tem um monte de Galvão, tem até o Galvão Bueno, aí ele vê o Galvão, e ele fala assim, eu vou perguntar, se ele conhece, o seu fulano, Galvão, lá, de Coronel Fabriciano, olha que pergunta idiota, vê se você vai conhecer, o seu fulano Galvão, lá de Coronel Fabriciano, você está aqui no Rio de Janeiro, em Guadalupe, no SUS, aí ele pergunta, eu conheci um Galvão, seu Galvão, lá de Coronel Fabriciano, aí meu avô, pronto, ele pega a sua causa, resolve tudo para você, o médico arruma remédio para você, aí Deus falou, ele vai ficar feliz demais, olha, ele vai ficar grato demais, ele vai confiar mais em mim, ele vai depender de mim, eu estou cuidando dele, zelando por ele, aí você, Deus lá naquela expectativa, os anjos tudo vão, preparando já o coral, glória, glória, todo mundo preparado já, porque você vai dar um glória agora, feliz da vida, porque Deus te deu um mimo, te abençoa, aí você vira para o fulano, e fala, cara, que sorte meu irmão, maior sorte, o cara lá conhecia meu avô, velho galvão, pô, me deu maior atenção, resolveu tudo para mim, arrumou até o remédio, remédio é 250 reais, eu não gastei nada, beleza, e maior sorte, aí Deus olha e fala assim, a sorte, tu vai ver miserável, dor de barriga não vai um dia só não, Deus só não faz isso, porque ele é melhor do que eu e você, se fosse você, faria, se fosse você, faria, porque Deus é bom demais, porque se fosse você, ah meu irmão, ia ser esquisito, meus amados, em terceiro lugar, pedir para Deus manter a mão sobre você, significa assumir, a postura, de altidó da glória de Deus, passou o que dizer isso, quando Jabes disse, mantenha a tua mão sobre mim, ele está dizendo, que todos vejam que a tua mão está sobre mim, e é por isso que eu alarguei minhas fronteiras, e mantive as fronteiras alargadas, que quando as minhas fronteiras alargarem, e eu avançar, ninguém pense que eu sou o tal, que todos sabem que o Senhor é o tal, mas que eu sou o tal do confiado, que decidiu ser teu filho abençoado, e que não teve medo, nem vergonha, mas também não faltou fé, para falar, que esteja sobre mim, a tua mão, ele sabia, que quando a mão do Senhor, está sobre nós, as pessoas notam, e o nome do Senhor é exaltado, ele sabia, que quando a mão do Senhor, está sobre nós, pessoas, procuram a nossa ajuda, e a gente pode falar do amor de Deus, ele sabia, que quando a mão de Deus, está sobre nós, a gente pode ensinar a outros, o caminho da felicidade, e a felicidade, não é muito oba-oba, nem muito, olha lá, muita experiência, muito não sei o que lá, e na verdade, a tua vida não reflete isso, as pessoas começam a ver alguém, que realmente vive, não só discursa, não só tira a onda, que vive a grandeza de Deus, que vive o amor de Deus, que vive o milagre de Deus, uma descrição mais específica, do novo testamento, sobre a mão de Deus, significa, encher-se do Espírito Santo, quando diz que a mão de Deus, estava sobre alguém, no novo testamento, está dizendo, essa pessoa estava com o Espírito Santo, sobre ela, essa pessoa estava dominada, pelo Espírito, essa pessoa estava cheia, do Espírito, ei gente, será que a gente está, dominado pelo Espírito mesmo? eu queria te aplaudir, por uma quarta-feira, um dia que você podia estar, em tantos lugares, você ter vindo, na casa do Senhor, e às vezes, até a sensação, que está meio vazio, isso aqui, porque está em quatro mil lugares, aí quando tem mil pessoas aqui, mil e quinhentas pessoas aqui, parece que está vazio, mas não tem gente, é mesmo essa aqui, eu queria te aplaudir, por ter vindo, mas deixa eu te falar, não é suficiente, não é suficiente, você precisa estar aqui, desejoso, do infinito Espírito Santo, inundando cada área da sua vida, dominando o seu querer, o seu agir, o seu fazer, se alguma coisa está dando errado na sua vida, será que não é porque Deus quer que você mude de fase, nesse Playstation da vida não? estava muito confortável, você está fazendo foto do caçom com o papai lá, está vindo atrás de você, no Playstation da vida, tem uma fase, em que você morre, se você não pegar mais combustível, e esse combustível, não é mais dinheiro, e tem gente morrendo, internamente, morrendo para si mesmo, morrendo na depressão, morrendo no casamento, e cheio de dinheiro, sim ou não? quantos ricos falidos que você tem? ricos falidos é, tem dinheiro só, aliás, dinheiro é um negócio tão relativo, um dia desse, eu vi assim, um anúncio, na internet lá, veja, joga, desportistas, que ganharam muito dinheiro, e ficaram pobres, aí eu cliquei, eu tenho curiosidade da nada com esses negócios, aí eu cliquei, gente, pessoas que ganharam, 160 milhões de dólares, e perderam tudo, tem noção do que é isso? Gente que ganhou, 90 milhões de dólares, o dólar está 3 vírgula alguma coisa, mas vamos botar por 3, para barato, 9, 3, 9, 27, 270 milhões de reais, aplicado no barato a 1%, vai te dar só quanto? 2 milhões e 700 por mês, está ruim? Dá para ir na praia, comer um cachorro quente? Perdeu tudo, perdeu tudo, mulheres, drogas, bebidas, maus investimentos, maus investimentos, e um quinto item, também faliu algumas pessoas, as amizades, teve um, que tinha um patrimônio, de uns 80 milhões de dólares, todo mundo em volta dele, ficou com dinheiro, ele pobre, ele bancou todo mundo, todo mundo pedia emprestado, não pagava, todo mundo, me dá um dinheiro, olha que eu vou montar um negócio, quando o negócio avançar, eu te pago, o negócio não avançou, eu não pagava, e ele perdeu, 80, se não me engano, 80 milhões de dólares, então, riqueza, dinheiro, é uma coisa muito relativa, mas, mão de Deus, não é relativa, é absoluto, garante a vitória, amados, quando foi a última vez, em que a igreja se reuniu, para pedir, para ser cheia do Espírito Santo, quando foi a última vez, que você reuniu, sua família, para pedir, que vocês sejam cheios, do Espírito Santo, quando foi a última vez, que você entrou no seu quarto, desligou o WhatsApp, o Facebook, o telefone, o Instagram, e o raio que o parta, e falou, não morri não, mas não vou atender, ninguém da família não, hoje, eu vou ter um encontro, com Deus, aqui nesse quarto, pior do que, nunca ter, é ter, e não manter, Deus está querendo te dar, e Deus, também pode, retornar a você, o que você já perdeu, mas uma coisa, você vai ter que viver, a inteligência, de estar debaixo, de que? na mão de Deus, com a sua cabeça, tem alguém aqui, nessa noite, que reconhece, que não tem andado, debaixo da mão de Deus, não tem buscado, a Deus, como deveria, mas nessa noite, eu gostaria, de pedir perdão, dos seus pecados, te pedir a Deus, que se aproximasse, de você, e nessa noite, eu gostaria, de começar, uma nova caminhada, com Deus, talvez você, nunca tenha tomado, essa decisão, ou talvez você, tenha tomado, essa decisão, mas você, se afastou, se afastou, e hoje, você quer voltar, quer começar, uma nova vida, com Deus hoje, aonde você está, repita comigo, esta simples, oração, se hoje, você quer, começar, ou recomeçar, uma vida, com Deus, aceitando, Jesus, como Senhor, e Salvador, ou voltando, para os caminhos, do Senhor, onde você, esteve, mas se afastou, repete comigo, assim, Deus, foi bom, ter vindo aqui, estava na tua agenda, né, o Senhor, tinha uma conversa, pois é, eu preciso disso, preciso da tua benção, preciso que o Senhor, alargue as minhas, fronteiras, e preciso que a tua mão, continue sobre mim, me abençoa, nessa noite, me enche com teu Espírito Santo, me dá a tua direção, em nome de Jesus, amém.